Atenção artilheiro Três salvas de tiro e de canhão Em honra aos portos da ilha da ilusão Durante a última revolução do coração e da paixão Apontar este bordo Fogo Você é a unidia negra Que brotou da máquina selvagem Eu amo um judô impossível Plantou como nova paisagem Eu amo um judô impossível Plantou como nova paisagem Você é a dor do dia a dia Você é a dor da noite a noite Você é a flor da agonia A chibata, o chicote e o azote Você é a flor da agonia A chibata, o chicote e o azote Chama Lá fora recoa a ventania E os ventos Arrastam bem da paz Do que foi Do que seria Do que nunca Volta jamais Do que foi Do que seria Do que nunca Volta jamais Chama Chama A chibata, o chicote e o azote Parece a bandeira negra Da loucura Da loucura E da pirataria Chama Chama Atenção artilheiro Três salva De tiro de canhão Em honra aos mortos Da ilha da ilusão Durante a última revolução Do coração da paixão Apontar esse bordo Fogo De tiro de canhão Tchau, tchau.